Cristiano Ronaldo está livre no mercado, hein? Vamos estar batendo um papo sobre isso. Pedro, chama a atenção de clube inglês e Liverpool quer de qualquer jeito. João Gomes, vamos estar comentando sobre isso tudo aqui. Então assiste o vídeo completo, beleza? Então vem comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo. Primeiramente, vou ler um tweet aqui do Flamengo lamentando profundamente a morte do Erasmo Carlos. Vai aqui também os meus pêsames para a família do Erasmo Carlos que ele possa seguir um caminho de luz aí. Está aqui o tweet. O clube de regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento de um dos grandes ícones da música brasileira e um dos líderes da Jovem Guarda, o cantor e compositor Erasmo Carlos. Que Deus conforte seus familiares, amigos e fãs nesse momento tão difícil. Descanse em paz. Tremendão é o tweet do Flamengo, a nota oficial do Flamengo através do Twitter. Beleza, galera? Nação, vocês sabiam que o Flamengo já enfrentou nove seleções das 32 que estão na Copa do Mundo do Catar e tem um aproveitamento de 57%, meu parceiro. Pois é, são elas. Dinamarca, o Flamengo venceu a Dinamarca por 2x0. Alemanha Oriental, o Flamengo meteu 5x1. Japão, o Flamengo meteu 3x1. Estados Unidos, 1x0. Os empates contra o México 2x2, Arábia Saudita 2x2 e Austrália 0x0. E as derrotas, o Flamengo perdeu por 3x2 para os mexicanos, 4x2 para a Alemanha Oriental. E vale lembrar que o Flamengo também já jogou com o Brasil e ganhou, hein? Por 2x0 o Flamengo já venceu a seleção brasileira, tá, meus amigos? Vamos lá, vamos passar aqui para o próximo assunto, meu parceiro. Ó, de férias, o Gabigol visitou a Batalha de Rap, né, chamada Batalha de Rap, em Barueri e fez uma grande doação ao vencedor da Batalha de Rap, segundo o portal Lance.net. O rapper Big Mike, vencedor da Batalha da Aldeia, como é chamado lá em São Paulo, em Barueri, ganhou R$1.000,00 da organização do evento e R$5.000,00 do Gabigol pela vitória na Batalha de Rima. Tá aí o Gabigol, né, muito bacana a atitude do Gabriel, beleza? Inclusive ele fez um story, né, presente lá nessa Batalha de Rap de ontem, beleza? Fergie teve arrecadação milionária com jogos do Flamengo na Copa do Brasil e no Brasileirão. Isso porque 10% da bilheteria, da renda da partida, vai pra Fergie, né? 10% de tudo que o Flamengo lucra no Maracanã vai pra Fergie. O repasse é garantido por lei. Assim, juntando o lucro dos jogos do Brasileiro e pela Copa do Brasil, o mais querido teve que enviar um pouco mais de R$3.400.000,00 a Fergie. Pra você ver aí como a Fergie ganha dinheiro com o Flamengo e trata, às vezes, tão mal o Flamengo, né? A gente vive reclamando dessa situação aqui, negócio de querer criar regulamento pra prejudicar o Flamengo só porque o Flamengo não assinou as transmissões com eles, negócio de querer, Ah, porque se meter 4x0 num jogo, meter 2x0 no outro, vai pros pênaltis, isso aí não passou, tá? Mas foi proposto lá pela Fergie também, né? Então a gente sempre se posiciona contra esses absurdos que querem fazer contra o nosso Flamengo, contra o nosso Mengão, beleza? Vamos lá, galera. O negócio é o seguinte. A Havan não vai renovar o contrato de patrocínio com o Flamengo pro próximo ano de 2023. E abre aspas pra empresa. Por conta do momento econômico e político do Brasil, a empresa está revendo todos os investimentos de 2023 e informa que não renovará patrocínio com nenhum clube brasileiro, afirma a Havan. Em contrapartida, o Flamengo está próximo de renovar o patrocínio com o Mercado Livre por mais dois anos, até dezembro de 2024. Com a extensão do vínculo, a expectativa é que o rubro-negro receba mais de 30 milhões de reais com a nova parceria com o Mercado Livre. Sai a Havan, permanece Mercado Livre e agora o Flamengo vai ter que buscar um outro patrocinador pra manga da camisa rubro-negra. Mas eu acredito que isso não seja problema pro Flamengo. O Flamengo vai no mercado, o Flamengo tem uma boa equipe de marketing. O Flamengo é gigantesco, é líder em engajamento nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, no Facebook, no tudo que é rede social, o Flamengo é líder. Então, vamos pro mercado e vamos buscar um novo patrocinador aí pra manga do Mengão. Beleza, galera? O negócio é o seguinte, o Flamengo, segundo o Vene Casagrande, está no mercado em busca de um meia. Tem conversas em andamento com o jogador para a posição. No entanto, ainda não foi revelado quem é um atleta. Será que é o Terence, jogador do Atlético Paranaense? Será que é o Pete Martínez, ex-Riverplay, que está na MLS? Será que é o Oscar de novo? O nome ainda não foi revelado, é mistério nesse momento. Debruini, não sei que estou brincando, claro que não. Debruini, de forma nenhuma, Debruini é caro pra chuchu e não vai querer sair. Da Europa, nem o Modric do Real Madrid. Vamos lá, galera. Ó, o lateral direito, o Willian, ex-internacional, atualmente joga pela equipe do Wolfsburg, da Alemanha, foi oferecido ao Flamengo, mas a diretoria prontamente recusou, tá? É, 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 a proposta, a oportunidade de mercado que tem no Willian. A diretoria do Flamengo não pretende fazer um investimento nesse lateral direito. Beleza, galera? Vamos passar aqui pro próximo assunto. O Cristiano Ronaldo está livre no mercado. Uma verdadeira bomba foi jogada, foi lançada no futebol internacional quando o Manchester United anunciou. Cristiano Ronaldo deixa o Manchester United, Manchester United, por mútuo acordo, com efeito imediato. O clube o agradece por sua imensa contribuição em duas passagens pelo Old Trafford, pelo Teatro dos Sonhos, como é apelidado no estádio do Manchester United. E aí já fica aquele alvoroço da torcida do Flamengo. Caramba, Pedrão! Cristiano Ronaldo vai pro Flamengo, o Braz já se encontrou com a mãe do Cristiano Ronaldo, já tomou um café com a mãe do Cristiano Ronaldo, tá lá foda, dê, 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 dê. Calma, meu garoto. Os valores, as cifras são estratosféricas, meus amigos. É óbvio, na minha opinião, não acredito que um grande clube europeu vai querer investir na contratação do Cristiano Ronaldo. Acho que já vai caminhar pra um fim de carreira. naturalmente ele deve receber um salário menor, mas temos o futebol chinês, temos o futebol da MLS dos Estados Unidos, meus amigos, que paga também rios de dinheiro, né? Apesar de ser campeonato de mais periféricos, pagam muito bem. Então é difícil competir ainda com essa galera, tá? Então, enfim, é possível? Quem sabe, né? Mas não posso vir aqui e falar, ó, Flamengo tá negociando, Flamengo vai tentar a contratação, Flamengo isso, Flamengo... Não vou vir aqui e falar isso de forma nenhuma, porque isso não é verdade, os valores são altíssimos, são bizarros de alto. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas quem me dera. Mas vai tirar quem, Pedrão? Ah, meu amigo, é Cristiano Ronaldo no Flamengo, depois vem isso. Vai me der camisa pra cacete, vai que você tá louco, vai parar o Rio de Janeiro... Apesar, calma, não tem nada de Cristiano Ronaldo no Flamengo, beleza? Vamos lá, galera. Segundo um portal inglês chamado Empire of Cup, né? Ele que cobre as informações e notícias do Liverpool, né? Lá na Inglaterra. Segundo eles, o Liverpool, os Reds, né? É, Reds também, Reds é só o United, né? Acho que tu é um besteiro, ou é o Liverpool também, enfim. O Liverpool avalia oferecer 32 milhões de euros, cerca de 175 milhões de reais ao Flamengo pela contratação do volante João Gomes, o que isso tornaria do João Gomes a maior venda da história do Flamengo. Pra quem não sabe, a maior venda da história do Flamengo é o Vinícius Júnior, 157, 145 milhões de euros, né? Foi por 45 milhões de euros, naquela época a cotação do Real estava a cento e poucos milhões de reais, mas não chegava a 175 milhões de reais disso, eu tenho certeza. Portanto, ele se tornaria a maior venda, disparadamente, da história do Flamengo, caso se concretize essa negociação nesses valores. Segundo informações, o Leeds também volta a sonhar com o Pedro e espera ver o atacante do Flamengo em campo na Copa do Mundo. Tá aí, Leeds United aguarda a aparição de Pedro com a seleção brasileira na Copa do Catar, segundo o jornalista britânico Oli Davis. Tá aí a informação dele aí, né, dizendo que o Leeds United, né, que tá na primeira divisão da Premier League, tenta a contratação do atacante do Flamengo, Pedro, mas vai aguardar o Mundial aí pra ver se ele se destaca. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like, dá aquela moral, meu velho, não custa nada, se inscreve aí, belezinha? Beijão, tamo juntão, saudações de Bruneiros.